Então, a Amatoca é parte de Papia Antique, de uma competência que nós está organizando multidisciplinário. Isso aqui está em conexão com o nosso irmão de Reactor Revenuíc. Isso toma lugar dia 10 de dezembro na Casa de Cultura. Então, é a meta trazer isso aqui, para entre jovem com jovem, é a pessoa mais ideal para compartilhar nosso discurso, nossa experiência, nossa opinião, e tocar diferentes temas. Então, nós temos o tema de adicção, o tema de abuso de mídia, que podemos enfrentar com ele, cyberbullying, sexual harassment, que também passa via internet, via devices, então, é só que nós temos a oportunidade agora, para não trecer de uma apresentação, de uma competência. Então, nós também temos o prêmio atractivo, nós também temos o trofeio para a zona com a gana, nós também temos três prêmios grandes, nós também temos o cash prize para a instância, então, nós pedimos a Angela para o grupo de jovem que também faz competência para não representar uma instância, seja, é porto a escola, é porto a um clube de deporte, é porto a um grupo de baile, é porto a um grupo de teatro, basta botar representando, preferivelmente representando uma instância, então, se não é que a instância da escola ganadora, o prêmio maior está um prêmio de 3 mil florins cash, é de dois prêmios, é 1.500 florins, e é de três prêmios, é 750 florins. Então, nós também temos medalha para ganhar a dona, logicamente, nós pedimos um dano na Banco do Caribe, na Conar, na Arum Laser, na Seitar, na Office System Right Here, que já acaba na ajuda, que é parte de donação para a publicultura nos gastos, e nós estamos na Habri, para que é mais sponsor, de outra palavra, para o evento que segue de uma bonita maneira, e a intenção está com nós, nós vamos fazer o tour ano, então, nós estamos por passar, muito não, eu espero que não interesse, por passar na fada mesmo, para que você tenha inscrição, ou, nós vamos via na escola mesmo, ou, a escola secundária, há um formulario e uma invitação, para nós, como escola, participar. É um ano que retribuiu, é uma madrugada, é um ano de outubro, mas, quase, cultura está aí, é um ano de orador, é um ano de novembro, mas, quando a escola reacciona, correta, CPI, para não ter, se nós pudermos ler, anteriormente, nós temos um ano de dezembro, que é o último ano que nós pudermos ler, para fazer ele. E, quando eu quero, o seguinte ano, nós vamos fazer o tourno, para fazer o mesmo período, para facilitar, nós vamos fazer a intenção, entre jovem com jovem, não ter essa informação para frente, para fazer a investigação, nos intenção, não terá, para estro banal de na-educação, o qual, com a quem nós comprises na escola, antes, que tem a maneira, agora, quando a nossa vida, um país, junto, atrasar a 방송ar, ali, não. Cada um, aparte, ali, para o mesmo.